Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar empanadas! Essa semana teve algumas receitas bem legais no Masterchef. Teve a receita do jacan, que era o petit gâteau, teve a receita do fogaça, que era o suflê de goiabada e teve a receita da maravilhosa, da Paola Carostella, que foi essas empanadas. Então, como eu já sou da massa mesmo, eu falei, ah, eu vou fazer empanadas e que ficaram deliciosas, o recheio bem gostoso, a massa crocante, meu, faz aí que vocês vão curtir. Então eu vou começar preparando a massa, porque enquanto ela dá aquela descansada, a gente prepara o recheio. Então pra minha massa, eu vou colocar aqui no bowl a farinha, vou colocar um pouco de páprica doce também, já vou colocar o sal e vou colocar a manteiga. E aí vou dar aquela boa e velha esmagada com as mãos ali, pra misturar toda essa manteiga. E aí a gente vai jogar agora a água quente, que aí vai dar a liga em tudo e vai ficar uma massa bem homogênea. Vou trabalhando aqui minha massa até ela ficar lisinha. Já tá lisinha a minha massa, vou embrulhar no plástico filme e vou levar pra geladeira. E aqui vale aquela história da massa gelada, ela vai ficando mais crocante. Eu tô usando manteiga nessa receita, mas você pode usar a banha animal também, que na realidade a receita original da Paola é feita com banha. Mas como eu não tinha banha aqui, eu já tinha manteiga, eu fiz com manteiga mesmo. E cara, ficou muito boa com manteiga. Então pode fazer aí, sem medo de errar. Enquanto a minha massa descansa, vamos começar a preparar o recheio. Então eu vou primeiro dar uma fritada na minha carne, pra ela dar aquela seladinha e não desidratar, né? Não ficar seca por dentro. Porque se você deixa ali cozinhando muito tempo a carne moída, ela solta aquela água e aí ela não fica boa, ela resseca. Então vou colocar aqui um pedaço de manteiga na frigideira, vou dar uma untada. Vou colocar a carne e aí vamos dar uma fritada rápida nela, até ela ficar toda douradinha. Vou deixar o fogo alto, porque eu realmente não quero que cozinhe e forme água. Já dei uma fritada na carne, vou reservar ela aqui. E aí na mesma frigideira, que tá toda sujinha e a gente quer isso mesmo, esse grudadinho da carne, essa caramelizada da carne, dá um sabor especial. Então vou colocar aqui azeite e aí vamos refogar a cebola. Vou deixar a cebola refogando até ela ficar transparente. E aí agora já vou colocar o tomate. Vou deixar o tomate dar uma fritadinha, soltar um pouquinho de água. O tomate já deu uma amolecida, vou voltar com a carne pra cá. Vou adicionar a páprica picante. E aí é a gosto, você põe o quanto você quiser. Essa páprica é bem picante, defumada. Então, cominho. Cominho também é pouquinho. Cominho, eu não sou muito fã de cominho. Eu acho que o cominho tem que ser na medida certa, senão ele toma conta de tudo e aí não vira. Misturar, dá uma fritadinha, pros sabores ficarem mais fortes. Vou adicionar a azeitona, já tá picadinha, em rodela. Colocar a cebolinha, as passas e o ovo. Parece super estranho, né? Você colocar a ova passa no meio da carne, né? De boi. Não tem muito a ver. Mas fica gostoso. Você praticamente nem sente. Ela dá aquela unida no sabor, assim, e fica bom. Pode pôr aí, se tem medo. Vou temperar com mais um pouquinho de sal. Uma pimentinha. Já era, tá pronto o nosso recheio. Aí é provar. Aí você prova, vê se precisa de mais páprica ou de mais cominho, porque aí é a gosto, né, galera? Vou desligar o fogo, vou reservar aqui. E aí, vou lá pegar nossa massa pra gente começar a abrir. Minha massa tá bem lisinha, tá bem fácil de mexer, tá bem fácil de manusear. Então, vou cortar ela ao meio e aí vamos começar a abrir aqui. E aqui vamos abrir ela bem fininha, porque tem que ser bem fininha a massa da empanada, né? Diferente da massa da esfirra, que é um pouquinho mais grossa, aquela massa mais fofinha. A massa da empanada, ela é mais crocante. E dá bastante manteiga, que é justamente a gordura que dá essa crocância. Ela não tá tão gelada quanto ela deveria, mas... Vamos lá. Foi muito rápido pra preparar o recheio. Uma farinhazinha. Uma farinhazinha. A massa já tá bem fininha. Então, vou cortar com o aro. Vocês podem cortar com o aro. Se não tiver um aro, pega um potinho, põe ao contrário. A massa que sobrar, a gente abre de novo. E agora, vou rechear. Vou fechar minha massa. Apertar bem as bordas, pra não vazar nada. E agora, vamos fazer aqui as dobras. E aí, é só você ir puxando e prendendo, puxando e prendendo, puxando e prendendo. Nos primeiros, com certeza, é mais difícil, mas com o tempo, conforme você vai fazendo, vai ficando mais fácil. Olha como ficaram lindas. Nem todas ficaram tão bonitas, mas essa aqui ficou mais perfeita que as outras. E é isso aí, cara. É treino, na verdade, pra fechar elas. Umas estão melhores, outras estão piores. Uma gostosa, tenho certeza que todas vão ficar. E agora, eu vou pincelar uma gema por cima das minhas empanadas, pra elas ficarem bem bonitas, bem douradas. Tem gente que coloca também açúcar, polvilha açúcar por cima, porque aí esse açúcar dá uma caramelizada e ela fica mais escurona, assim, sabe? Fica com aqueles partes mais escuras, assim. E agora, eu vou levar pro forno a uns 200 graus, por mais ou menos aí, uns 20 minutos, até ela tá bem douradinha. Então, vamos lá. Pessoal, minhas empanadas ficaram prontas, tá? Linda e muito cheirosa. Meu, tá incrível. Vamos ver como é que ela ficou no meio? Então. Ó. Tá bem fininha a massa. Tá bonita. Agora, vamos ver se ficou boa. Hum. Tá ótima. Hum. Ficou muito saborosa. Dá pra sentir bem todos os temperos. Você sente ali um pouquinho do cominho, bem de leve, o que é bom, porque eu não curto muito. Eu acho que ele toma muito gosto. A páprica também, dá aquela picança. Cara, tá uma delícia. E aí, você faz aí como você preferir. Essa é uma opção de recheio. Mas você pode fazer também do recheio que você preferir, gente. Então, usa a imaginação aí e faz o que você quiser. Beleza? E é isso. A receita foi essa, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada por assistir. Semana que vem eu tô de volta com mais uma receita deliciosa pra vocês. Um beijão e até mais. Um beijão e até mais. Um beijão e até mais. Legenda por Sônia Ruberti